O e-commerce do Brasil hoje está se posicionando como o maior fórum de e-commerce da América Latina. Então é muito bacana isso, que é uma coisa que o mercado não tinha antes. Acho que o grande impacto que o fórum tem é divulgar conhecimentos de grandes pessoas que têm um conhecimento grande sobre esse segmento para o público em geral e aberto. Toda essa inteligência junto, ela consegue trazer novidades e antever as tendências e realmente divulgar e fomentar o comércio eletrônico no Brasil. De cara dá para ver que a principal diferença com o ano passado é o tamanho, praticamente dobrou de tamanho. A qualidade dos palestrantes, a quantidade de palestrantes que nós temos aqui hoje, três salas simultâneas, tem muito, muito conteúdo legal. O fórum já virou uma referência para o mercado brasileiro. Então toda vez, para as pessoas que estão começando, ou mesmo para as pessoas que estão no mercado, quando elas precisam de algum desses dois fatores, networking e conhecimento, eles já sabem para onde ir. Eu também gostei de alguns dos palestrantes. Eu acho que essa edição está muito mais agressiva nos temas, então abrir esse leque e não ficar falando só de marketing. Acho que é o grande diferencial que o e-commerce do Brasil encontrou dos outros eventos que acontecem por aí. Participei de muitos eventos em outros segmentos, mas esse realmente surpreendeu. Está se tornando cada vez um evento principal de e-commerce no Brasil e cada vez mais palestrantes internacionais, mais palestrantes de peso. Eu tenho certeza que daqui, desse evento, vão sair os próximos negócios, as próximas tendências para esse mercado. Acho que é extremamente relevante ter esse evento. Podia ter duas vezes por ano, né? Sem dúvida, eu volto na próxima e vou querer participar muitas vezes nesse evento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho